Salve rapaziada, vídeo novo começando aqui no canal Ó, é o seguinte mano, o vídeo de hoje vai ser um vídeo tanto quanto diferente mano Você já deve tá vendo aí aonde que eu tô aqui mano, um lugar tanto quanto diferente Não tô lá em Chernobyl E hoje eu vim aqui mano, que eu vou comprar muito fogos mano, muito Eu fiquei sabendo que uma loja aqui tava numa promoção da hora Eu falei, opa, eu vou lá, eu vou porque eu quero comprar fogos E eu quero gastar uma grana preta, uma grana alta aqui Vou comprar muita bomba, muito fogos, muita novidade aqui pra vocês Inclusive esse cara tem uma bomba mano, que só ele que tem E eu quero muito mano, muito, que eu quero fazer um vídeo muito top aqui pra vocês Sai daqui mosquito, deixa eu ter um mosquito nem medo Nossa tio, você vai te matar o doelho Ó, peraí, 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 é o seguinte ó, antes de começar esse vídeo aqui Eu quero indicar um canal pra vocês da Beatriz Oliveira mano Uma parceira minha, mas ela ganha dinheiro no mercado financeiro Então mano, vamos todo mundo lá no canal dela, que tá aqui embaixo na descrição Se inscreve lá no canal dela, deixa muito like E outra, quando o canal dela bater 50 mil inscritos Você que se inscreveu pode ter a chance de ganhar muitos prêmios tops e valiosos, demorou? Bom, é isso, se inscreve aí no canal dela que tá aí na descrição E é isso, vamos voltar pro vídeo aqui agora, vai, vambora E eu acho que cerca de um ano atrás eu gravei um vídeo indo numa loja de fogos Comprei um monte de fogos mano, foi eu, Vlad, Balian, Raul Foi todo mundo mano, foi uma zoeira muito grande E nessa loja de fogos aqui eu já vim uma vez mano Só que é muito longe de casa Aí eu falei dessa vez eu vou lá, mas vou comprar bomba demais mano Vou comprar muita bomba, eu vou encher o porta-mala do meu carro de bomba Pronto, é isso, vou encher o porta-mala de bomba E vamos ver quanto que vai dar de dinheiro essa conta aqui mano E eu trouxe também a rapaziada aqui mano, não tô sozinho não Primeiro de tudo, o Raulzinho já tá lá dentro da loja Ele também tá gravando um vídeo, e olha quem tá aqui do meu lado Ó rapaziada, nós tá aqui no meio do mato Daí quase nós se percamos, nós já temos um mapinha Ele queria porque ele queria falar um negócio pra mim É isso mano, vamos entrar lá pra dentro da loja Vamos ver como é que tá as bombas aqui Fogos rapaziada, é aqui ó, entra aí Jini Não, não sai daí Bom, chegamos aqui, não andamos muito, não andamos nada, andamos meio metro E já chegamos aqui, Raulzera tá aqui ó, um dos caras Tô ali né, já vem aqui me adiantando né filho Sai daqui Musqui Tem um cara aqui que é especialista em fogos Não é eu Não, é Raulzera É especialista aqui ó, Trovão O Trovão falou assim, ô Dom que vem aqui pô Pra gente fazer um negócio da hora, vamos pegar uns fogos aqui Vou pegar uns fogos legal Mas tem um cara aqui que além do Trovão Que também é especialista em fogos aqui, que é o Raulzera Opa, Raulzera Tem quantos anos que você faz? 25 anos de fogos Tem blaster, tem tudo É, 25 anos de fogos, tenho 26 de idade É isso, entendeu? Essa é a ideia E o mar tá aí também escondido aí ó Bom, vamos aqui ó, hoje a gente vai escolher uma quantidade de bomba aqui legal Vamos ver o que que tem aqui, o que que dá pra gente levar Em casa eu tenho muito morteiro, muito treme-terra Vamos levar agora uma coisinha pequena Vamos ver o que que dá pra gente pegar Bom, tem esse negócio aqui ó, que isso aqui é o pavio tempo zero mano Eu vou acender ali agora um pedacinho pra vocês terem uma noção como é que funciona isso aqui Pra quem sabe a gente levar tudo isso daqui e a gente fazer um acender tudo de uma vez mano Quer ver? Vamos ali acender Tá aí Bom, tá aí ó, esse aqui acho que vai ser legal demais a gente levar isso daqui E acender tudo de uma vez Ele tem mais uma quantidade ali ainda Vamos ver o que que vai dar isso daqui ó Bom, vamos ver aqui o que tem aqui ó Treme-terra, treme-terra Eu tenho lá, Trovão, vou mentir pra você não Eu tenho muito treme-terra lá ainda Eu acho que eu tenho umas... Quantas caixas lá, Raulzera? Bastante Eu tenho bastante, mano, bastante Eu acho que eu tenho umas... Sem zoeira, eu acho que umas quantas lá, Raulzera? Mais ou menos Bastante Bastante É sério, eu acho que eu devo ter lá mais ou menos, mano Uns 150 treme-terra lá na minha casa Mas... Vai abrir uma loja, gente Como eu vim aqui, eu vou levar um ainda Eu vou levar um treme-terra desse aqui ó Vamos cascavel, Raulzera Vamos levar um cascavel Deixa ali, deixa ali lá, deixa ele lá, Raulzera Vamos pegar um... Um tremichão, tremichão Isso Essa aí eu não vi Deixa eu abrir, deixa eu abrir Abre, Raulzera Isso aqui eu não cabi não Sério, tremichão eu não lembro, eu lembro da cabeção Ah, agora eu lembrei também Isso aqui é boa Essa aqui é uma coisa muito boa que a gente vai levar também Tem várias cores dela, Raulzera Tem várias Então é isso, nós vamos levar essa aqui também Leva essa daí, deixa ela aí Bom, tremichão já foi Treme-terra já foi O pavio, vamos deixar ali que depois a gente vai conversar ali Pra gente ver o que dá pra fazer com isso aqui Bamba de fumaça, o que você tem aí, ô trovão? Aqui de bamba de fumaça Tem de tubo e tem de pote Aqui, ó, vamos levar essa aqui Essa aqui é como? Acendeu fumaçou Não estouro pra cima a fumaça não, né? Você tem alguma que estouro a fumaça pra cima? Essa não tem, filho Mas vai essa aqui também Que cor que é essa aqui? Essa é verde Verde? Verde porque aqui nós é o que, Juninho? Nós é da selva Nós é da selva Eu pensei que ele ia falar que nós era do palmeiras Aqui, Juninho, o fato dele levar essa aqui, Juninho Ele tem que levar essa aqui Isso aqui eu já levei bastante Pólvora seca Muito bom, recomendo Levem soltinho pra eles verem Eu vou levar um Vamos levar uma pólvora seca Isso aqui é do índio Vamos ver O que é isso aí? Árvore de Natal? Não, vulcão Vulcão Vamos levar um vulcão aqui também Esse vulcão aqui é bom Vamos levar ele também Deixa aqui, ó Bateria antiaérea Baixa de misto sem tiro Eita pê Metralhadora aqui demais Metralhadora de Israel Deixar ela aqui também, ó Vamos deixar ela ali, ó Música de estado Sinalizador Esse aqui deixa nós cegos O que é isso aí, trovão? Esse aqui é usado em casamento Esse aí é usado em casamento? Ah, esse aqui é bom Eu acho que eu vou pedir minha 60 centímetros? É Minha namorada em casamento Eu vou levar esse aqui pra ela Júpiter Deixa eu tirar uma aqui pra nós ver o tamanho Tira uma também, eu fiquei curioso agora 60 centímetros Vai levar mesmo Porque o que eu tinha visto era pequenininho, sabe? Mas vem tudo isso? Eu pensei que era só um Não, meu monte Tá doido Olha o tamanho Oxi Aí, ó Fica dois minutos Nossa, pegou mesmo É um picolé, ó, Zé Não, tá bom Nós vamos levar esse aqui também Esse aqui é bom Deixa aí, ó, Zé Guarda ele aí Agora vamos levar aqui Tem mais o que aí, trovão? Pra nós aí Deu os raios Aí, o que é isso aí, trovão? Lançamento de papel picado Papel picado? Boa, isso aqui é da hora Isso aí a gente soltou uma vez o pequenininho, né, Hebran? É, eu lembro isso aqui Nós soltou um pequenininho Cadê o Dino que tá editando? É, o Dino Aqui, Dino Bota aqui o vídeo, ó O tanto de views pegou Nossa, muita Nós vamos levar um desse aqui, ó Glitter prata Nós vamos levar esse aqui, ó Qual que foi? Foi aquele tubinho lá, ó Foi, foi capilha esse daí Nós soltou capilha esse aqui, ó Mas nós vamos levar esse garbão aqui, ó Não quero garbinho, não Quero garbão As varinhas do Harry Potter, né? Tchum, tchum, tchum Ah, é, mano Pode faltar, né? As varinhas do Harry Potter Aí, ó Tem de 20 e tem de 30 Bom, esse aqui eu tenho um vídeo legal pra fazer também, hein Eu vou fazer o seguinte Eu vou levar essa de 12 aqui, ó, trovão Todas, todas de 12 Pronto, essa daqui, ó De 12 Deixa ela aí, ó Vamos ver aqui, ó Busca pé, ó, trovão Vou ser bem sincero pra você Busca pé lá, eu tenho busca pé demais, mano Paluzero, quantos busca pé você acha que eu tenho lá? Eu tenho bastante, mano Tem muito, tem muito É sério, eu acho que eu tenho mais ou menos lá Cada caixa vem 120 Isso 3, Alzeira Bastante É isso, tem até essa quantidade aí A pitinho infantil Aqui, ó A pitinho infantil A pitinho infantil Ah, tá É o mínimo busca pé É o mínimo busca pé É isso mesmo É pio, pio Essa é forte, hein Qual, Alzeira? Ah, lembra não dessa aqui? Só que de rabiçar Essa aqui foi que nós derrubou um prédio Eu vou levar uma dessa Só pra gente deixar de lembrança Vou levar uma dessa aí Guarda ela aí É o busca pé do meu sobrinho Cadê o negócio de bruxo aqui, ó Cadê o negócio de bruxo? Cadê o negócio de bruxo? Cadê o negócio de bruxo? É o bruxo sai, isso aqui? É, eu tô trampando pelo meu sobrinho aqui É, eu tô trampando pelo meu sobrinho aqui Tá perto O Neuvar tá trampando O Neuvar tá trampando com ele aqui, ó O Neuvar O que é esse aqui? Tá molinho aí, ó Esse aqui? É Esse aqui é o tubinho Esse aqui é o tubinho Vamos levar o tubinho também, ó Sabe qual que você vai gostar? O pedi de velho Tem pedi de velho, não tem? Nossa, tem pedi de velho Mentira Tem Tem Mentira, mano Tem pedi de velho, mano Minha menina vai estar dormindo Eu vou soltar logo um pedi, velho Eu vou acordar ela e falar Meu cheiro, amor, você peidou ou você cargou? Minha vó tá aqui, meu vó tá aqui Só falar minha vó tá aqui em casa, amor Calma Aviãozinho? Aviãozinho não, aviãozinho não Já tem isso, já tem bastante, né? Não, não relâmpago O nome dele vai ser relâmpago É, relâmpago Vai pedir aí, vai pedir aí Vai pedir aí Pega aí então relâmpago pra mim Pega esse tiro um aí, ó Pronto, tá aqui ó Uma caixinha desse aqui, ó Pronto Cadê o Marciano? Aí o Marciano aí, Marciano Pega dentro do pote também Eu vou querer um aí Marciano, calma aí Três por dois Três por dez? Não, esse não Esse aqui é bizarro É que eu sou novo Qual que é o Marciano? Aí, o Marciano aí Nossa, esse daqui eu não sabia não Como que é? Esse aqui é o Marciano Aí, o Marciano aí, ó Ele roda? Acho que roda, né, Roderã O que é isso aqui? Nossa Nossa, o Vizinho é o Vizinho Uma moto, Roderão é uma moto Ganhou a moto Nossa, é um EPzinho, meu É diferente esse, né? É o brinde É o brinde É o brinde Ah, eu pensava que era uma bomba É meu agora O Juninho já pegou pra ele aqui, rapaziada Tem uma coisa ali que eu achei da hora também O que é? O que você achou da hora? Isso aqui, ó O que tá brindando? Isso aqui? Isso aí, vela de bolo Isso aqui é confete? Isso aí da hora Você não vai levar vela de bolo? Isso aí é da hora A gente colocava no whisky Esse aqui, esse aqui O que que é aquele ali, ó Esse bateria super aí, ó Isso aí? Isso, esse daí Ah, esse aqui, ó Vamos ver que esse aqui Será que é o rojão? É o coia? Ah, não, pô, é o meu Vamos levar fechado Vamos levar fechado Então, vou levar um desse aqui Aí, achar o P de véia Olha o P de véia O P de véia pra quem sabe tá aqui dentro O Juninho fica animado esse negócio Olha aí, ó É esse barbantinho aí, o P de véia É Não, assim ele não tem cheiro não Com certeza E a fumaça dele Que vai liberar o doce Eu vou querer ver isso daí, mano Isso aqui é Abre todos Tira todos os negócios E taca fogo de uma vez E deixa a casa Nunca mais vai dar pra entrar lá Vai virar um fio doce a sua casa Se liga nisso aqui como que é, mano Parece a bomba do Chapolin, ó Ela vai soltar isso aqui pra gente ver como que é, mano Novidade isso aqui, Rauzeira Nunca vi isso aqui Só tem uma Só foi feita uma Isso aqui parece um caminhão Passou por cima da árvore de Natal, ó Mas é assim mesmo É achatada Puxa, não vai levar ela também Essa aqui é da novidade Essa aqui é importada, né Importada Árvore de Natal é importada, hein Hum, nós estamos chique Bom, já escolhi algumas bombas aqui pequenas Agora a gente vai pegar bomba grande A gente vai comprar até torta aqui nesse vídeo Pra você que não sabe o que é torta Vai saber agora, não é torta de comer, não Aí a gente vai pegar essa daqui, ó Prata com vermelha Prata com vermelho, mano Esse daqui é muito top, mano Até minha namorada pedir ela em casamento É lá na hora Isso aqui é muito top, mano Muito, muito, muito O que é isso aí? O xerife? O que é isso aí? O xerife dançante Vamos ver Ó o cowboy aí, ó Nossa, que da hora, mano Metralhadoras também É logo um lequezão, velho Nossa, esse aqui é top, hein, mano Mas nada melhor do que o meu leque de baixo aqui Que a gente vai fazer Esse aqui tá fora do orçamento hoje É Chegamos aqui, ó, se liga, ó Tá tudo aqui dentro, rapaziada Se liga no tanto de bomba que a gente comprou aqui, ó O morteiro a gente pegou depois, mano Depois que eu vi lá direitinho Eu falei, não, eu vou querer um morteiro de 8 polegadas, mano Esse aqui é top demais Tá aqui, ó, morteiro de 4 polegadas, ó A gente pegou aqui, ó Custou 110 reais ele também Tem dois desse daqui Tem mais um aqui dentro, escondido É só pegar aqui Na verdade tá tudo aqui dentro Tá uma bagunça todinha, mas tá tudo aqui Bom, essa brincadeira todinha aqui Ficou em 2 mil reais, mano Eu gastei 2 mil reais de fogos 2 mil reais de bomba Então foi muita bomba, muita coisa Vai ter como a gente usar demais aqui agora, mano Fiz um estoque da hora E eu tô muito curioso pra saber como é que funciona, mano Essa leque aqui Essa leque vai ser muito top Na hora que eu acender ela Pra um lado e pro outro Vai ser da hora demais, mano Então vamos fazer o seguinte Deixa aqui nos comentários Se vocês querem que eu venha aqui, mano Faça um vídeo especial Um vídeo top Eu arrumo dois drones, mano O meu e do Halzeira A gente levanta o drone Mano, faz um vídeo Pica aquele final de ano Aquele top Da hora, mano E a gente solta todas essas bombas aqui Pra gente ver o que vai acontecer E como vai ser Demorou? Então deixa aí nos comentários Que eu vou estar dando uma olhada Bom, então é isso aí, mano Eu vou ficando por aqui Se você gostou desse vídeo, você já sabe Deixa muito like Se inscreve no canal E é nóis Agora eu vou pra casa Porque eu tenho que tirar toda essa bomba daqui de dentro É nóis, tamo junto, fechou E é nóis